Olá a todos, aqui quem fala é o Gilson Antunes, um vereador de São Paulo e professor da Unicamp. A pedido da Dario, eles me pediram para dar cinco dicas para vocês. A minha primeira dica é com relação à organização, porque muitas pessoas, especialmente os alunos, acabam perdendo um pouco de tempo com relação a isso, essa questão do estudo acaba sendo prejudicado. Lembre-se, organizem todo o material que vocês forem estudar, façam todo o cronograma, deixem tudo preparado, então se forem, por exemplo, estudar no quarto de vocês, já deixem preparados a estante de música, o apoio de pé, lápis, caneta, partitura, metrônomo, afinador, etc. Para que quando vocês começarem a estudar vocês se foquem realmente na música que vocês estão estudando. Então fica aí a primeira dica, organização e disciplina. A segunda dica é com relação ao estudo da técnica. Eu sou um dos adeptos do estudo da técnica pura do instrumento, ou seja, aquela técnica que a gente para para fazer apenas a questão mecânica. Algumas pessoas não gostam muito disso, né, porque acham que é um pouco entediante, etc. Eu, ao contrário, acho que pode ser muito interessante, né, se nós soubermos como realmente fazer esse estudo. Então, todo estudo da técnica deve ser um estudo consciente. Quando nós estudamos realmente de maneira consciente, pensando exatamente na questão muscular, todo e qualquer movimento que nós estamos fazendo, os arrastes, os deslocamentos, etc. E com isso a gente acaba tendo maior controle sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo, né, e o estudo da técnica acaba sendo cada vez mais prazeroso também. Então fica aí a dica. Estudem também a técnica pura do instrumento. A minha terceira dica é com relação à musicologia. Algumas pessoas acham que não há uma bibliografia muito grande com relação ao violão em português. É uma mentira, porque existe uma bibliografia enorme que pode ser baixada, inclusive, de forma gratuita em downloads legais. Fiquem atentos com relação aos bancos de partituras e de teses e dissertações das universidades, porque lá nós podemos encontrar, então, várias teses que muito provavelmente já viraram livros impressos ou que podem até virar ou não, mas que são pesquisas acadêmicas que foram, enfim, defendidas nas universidades em pós-graduação e que são muito interessantes e que nós podemos aprender bastante. Fiquem sempre ligados que há uma quantidade muito interessante de livros com relação ao violão escritos no Brasil. A minha quarta dica é com relação à pesquisa do repertório. O repertório do violão é um repertório imenso e se nós contarmos as transcrições, o violão é um dos instrumentos, juntamente com a flauta e com outros, né, que tem a maior quantidade de repertório dentre todos os instrumentos e não apenas no século 20. A gente acaba vendo muitos violonistas tocando em geral as mesmas obras. E fica também a dica, pesquisem o repertório. Há um repertório imenso, inclusive o repertório brasileiro, que se pode ser tocado no violão, né, de compositores importantíssimos como Camargo Guarnieri ou Lourenço Fernandes ou Meio da Prado, etc. São obras que nós não vemos com frequência sendo interpretadas, só que são de grandes músicos e são obras importantes e muito interessantes escritas para violão. Não apenas o repertório nacional, mas o repertório internacional também. Então, fica a dica, pesquisem o repertório do violão, vocês podem descobrir peças que são, que lhe agradem muito, né, e que podem ser, fazer parte do seu repertório. E fica agora a última dica. Nós sempre temos que lembrar que o violão é um meio e não um fim. Então, é o instrumento pelo qual nós fazemos música. Nós temos sempre que pensar que o objetivo maior que nós estamos pretendendo é com relação à música. O estudo do violão é importante, no caso de quem é o violonista, né, mas o estudo da música geral é tão importante quanto, é fundamental. Então, lembrando sempre que o violão é um meio para se fazer a música que está dentro do nosso coração, da nossa essência. A coisa mais difícil que os professores tendem a passar para os alunos é fazer com que eles tenham uma individualidade. Procurem sempre essa individualidade dentro de vocês e sem precisar copiar ninguém. Vocês podem ter, então, achar essa essência dentro de vocês e fazerem a música que vocês vão fazer como ninguém, porque é uma música própria que vocês estão fazendo, cada um de forma diferente. Então, é isso daí. Espero que tenham gostado e lembrem de assistir os outros vídeos dessa série. Um grande abraço a todos! Tchau!